O que é cosmologia? E o que é física quântica? Tranquilo, é claro. Bom, basicamente, a cosmologia e a física quântica são... Vamos colocar em uma frase só, né? É o que nós temos de mais avançado dentro da área das ciências. E aí eu vou, às vezes, me referir ciência ou ciências, tá? Mas com foco na física, tá? Para ser um pouquinho mais aberto, tá? Com foco mais na física. É o que nós temos de mais avançado dentro da física, tá? Então, a cosmologia, ela acaba trabalhando com o extremo do estudo da física, que seria das coisas muito grandes. Então, a gente trabalha com o universo todo, tá? E a física quântica, ela já vai para o outro lado, para o outro extremo dentro da física, né? Dentro da ciência, que a gente chama de ciência natural. Ela vai para o outro lado, que é das coisas menores... A menor coisa que a gente pode ter no universo. Trabalho com... É o foco da física quântica, tá? Apenas para a gente... E aí, no meio de tudo isso, está o quê? No meio de tudo isso, está o nosso mundo, né? É o que a gente chama de física clássica, tá? É a física do dia a dia. Você anda de carro a 60 quilômetros por hora. Manda um avião ou uma nave para o céu, para a Lua. Que a gente vai voltar à Lua novamente. Porque a gente já foi na Lua algumas vezes. Não foi só uma. Então, todo esse mundinho de velocidade baixa, comparado com a velocidade da luz, por exemplo, é o que nós chamamos de física clássica. Então, o meio onde está é o meio onde nós vivemos, tá? Essa física clássica. E aí, agora, indo para o extremo da física quântica. Na física quântica, a gente trabalha muito com a questão de um sistema de partículas ou de uma partícula só. Se bem que é bem complicado a gente trabalhar com uma partícula só em termos de experimento, né? Mas, como eu sou da área teórica, né? Então, eu não tenho problema nenhum para trabalhar com coisas de uma partícula só, tá? Eu trabalho com teoria, então, modelos teóricos dentro da mecânica. Quanto a gente descreve uma partícula de uma forma muito simples, né? E o que são essas partículas, né? São os elétrons, os prótons, aquilo que a gente aprende na escola. No lado oposto, a cosmologia é um grande sistema que é o quê? O universo. E aí é que vem um negócio fantástico. As menores coisas que nós trabalhamos dentro de cosmologia é aquilo que nós chamamos de galáxias. E quando junta muitas coisinhas pequenas, aglomeradas de galáxias. Então, assim, cosmologia e risca quântica, em linhas gerais, seria isso. Legal, legal, Alexandre. Vou colocar, então, você aqui compartilhando a tela para fazer a apresentação. E se alguém tiver alguma pergunta, manda aí no chat para mim, que eu dou uma seguradinha no Alexandre. Eu falo, Alexandre, segura aí que tem uma pergunta. Ou então eu posso deixar para o final. A gente vai acompanhando aí. Então, deixa eu compartilhar a sua tela aqui. É por aqui. Pronto, Alexandre, fique à vontade. Tá certo. Bom, eu fiz aqui algumas figurinhas. Tem algum texto, alguma coisinha, mas é coisa bastante simples. Não tem equação, infelizmente. Eu consegui fazer uma apresentação sem equação. Isso é uma raridade no meio físico. Então, eu só coloquei algumas imagens bonitinhas. Por exemplo, essa aqui, essa imagem de capa aqui, são só imagens representativas. Tem imagens reais aqui também, tá? Essa aqui é uma imagem representativa de um dos modelos de cosmologia quântica, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso, que é o modelo que eu trabalho, que é o telepranelismo equivalente à relatividade geral. Então, essa aqui é a figura, vamos dizer assim, a figura mais representativa. Não é real, não tem um sentido físico dentro do telepranelismo, mas ela tem uma, vamos dizer assim, um significado. E eu vou explicar exatamente o que significa essa figurinha lá na frente. Bom, então, o que eu falei até agora de cosmologia e de física quântica, agora eu vou juntar os dois em uma expressão só, que é cosmologia quântica. O que seria, aqui está mais ou menos o sumário, né? Só para a gente entender o que seria alguns modelos, tá? Só um parêntese antes que eu esqueça. Eu estou colocando aqui alguns modelos de cosmologia quântica. Não são todos. Tem alguns que eu não coloquei aqui que são bastante conhecidos, bastante famosos. Tem vários outros que eu deixei de fora, porque é humanamente impossível a gente falar de todos os modelos de cosmologia quântica, tá? Não tem como. Então, eu selecionei alguns, talvez os mais conhecidos, ou pelo menos os mais significativos dentro da física, tá? Mas não tem todos aqui, tá? Naturalmente, não tem todos, tá? Bom, aqui está só uma definição escrita, né? Do que eu acabei mencionando que seria cosmologia. Então, o que é cosmologia em linhas mais formais? É o estudo do universo como um todo, tá? E é claro que a gente está falando de universo, aquilo que a gente observa. E isso na física tem um nome que se chama horizonte... Universo observável. É porque tem uma outra expressão, mas vamos ficar só com essa. Universo observável. O que seria universo observável? Seria uma espécie de uma esfera onde nós nos colocamos no centro e observamos o céu todo. Muito cuidado com essa analogia que eu acabei de colocar, que ela não está correta do ponto de vista formal. Primeiro, não existe centro no universo. E, segundo ponto, o universo não é uma esfera ou alguma coisa do tipo. Isso é só uma forma da gente fazer observação. Então, a gente observa de dentro para dentro, porque não existe... Ou existe, a gente não sabe, né? O fora do universo, né? Então, fisicamente falando, a gente só trabalha com coisas que a gente observa. Ah, pode ter coisas além do universo observável? Poder pode. Tem? Não sei. A gente só sabe aquilo que a gente vê. E aí eu digo vê no sentido usando telescópios. James Webb está aí arrebentando com tudo, trazendo imagens lindas. E, além do James Webb, tem agora uma outra coisa que está ajudando a gente bastante, que são observatórios de ondas gravitacionais. E aí a gente consegue, entre aspas, ver aquilo que a gente não consegue ver com radiação, com luz. Então, somado a tudo isso, é o que nós chamamos de universo observável. E qual seria a composição desse universo observável? É tudo aquilo que a gente observa. Ou a composição do universo. Galáxias, poeira. Poeira que eu estou falando é igual a poeira de casa, que a gente tem, poeira na rua. É a mesma poeira estelar. A diferença dos dois é questão de densidade. E talvez de... Porque na poeira estelar tem mais gás ou gases, gás hidrogênio. Aí a composição muda um pouquinho. Então, a composição do universo é tudo isso que a gente observa, mas, refinando um pouquinho melhor, a cosmologia, então, vai estudar como é que é a interação das partículas com outras partículas. E quem são as partículas do nosso universo observável? Galáxias. As galáxias são as partículas que a gente acaba estudando nessa interação. Então, a gente tem a composição do universo, que são essas partículas, que são as galáxias. Os fundamentos que a gente estuda o universo são observações astronômicas, James Webb, ondas gravitacionais, telescópios em Terra, telescópio espacial, Hubble também. Tem outros telescópios da NASA. E não é só da NASA, tá? Às vezes tem algumas pessoas que falam o negócio de algumas conspirações, que a NASA esconde coisa, tá? Ao contrário... Só colocar um parênteses aqui. Ao contrário, a NASA não esconde nada e libera tudo. Eu, inclusive, estou orientando um colega, um amigo, um estudante lá no IDP, na faculdade onde eu dou aula, na área de radiação cósmica de fundo. E aí teve uma missão chamada Planck, que finalizou em 2013, que tirou dados do universo. A gente vai ver isso em detalhes, inclusive, numa próxima oportunidade, que é a radiação cósmica de fundo. E a gente está trabalhando, principalmente ele, na iniciação científica, ele está baixando agora, nesse exato momento, inclusive, dados do site da NASA, Agência Espacial Americana, e da ESLA, Agência Espacial Europeia. Ele está baixando os dados que tem ali e está fazendo a pesquisa que a gente está trabalhando, que é imager o universo. Aí eu coloco para ele, faz isso, faz aquilo, faz aquele negócio, com os dados públicos, tá? Públicos que a NASA disponibilizou. E a NASA também, aí fechando parênteses, e a NASA também já lançou diversas outras missões de observação do céu, em infravermelho, como Spitzer, o Chandra, é um outro telescópio também, que faz observação em raio-x. Então, assim, observações astronômicas, temos um monte, e é claro que a gente trabalha com teorias cosmológicas, algumas delas que eu vou mostrar aqui. Outras coisas que a gente acaba trabalhando, um pouco mais de teoria, relatividade geral, todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento da relatividade geral. E aí tem alguns nomes complicadinhos, eu coloquei de forma até intencional, só para chamar a atenção. Modelo cosmológico padrão, baseado na métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson e Walker. O que é isso? Por esse nome, talvez muita gente não conheça, mas conheça o que derivou dessa métrica de FLRW, que é o quê? Teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang, eu acredito que muita gente, ou quase todo mundo, já ouviu falar. Pois é, Teoria do Big Bang, ela é baseada na matemática desses quatro camaradas aqui. Eles estudaram e produziram esses materiais ali na década de 1920, 1930. E o outro fundamento da cosmologia em que a gente trabalha é com, além de observação, com evidências, aquilo que, entre aspas, a gente chama no senso comum de prova, na física a gente chama de evidências. Evidências do Big Bang, mas tem evidências, e não são poucas. A radiação cósmica de fundo, por exemplo, é uma delas. Composição de galáxias, composição química das galáxias, expansão cosmológica pela lei de Hubble-Emetre. O que é isso? O universo se expande, baseado nessa lei de Hubble-Emetre. E isso é algo observável. A gente observa isso pelas observações astronômicas. E, graças a Deus, vamos dizer assim, está dando o maior problema dentro dessa questão de expansão cosmológica por causa da lei de Hubble-Emetre, porque a gente não está sabendo, pelo menos até agora, vai que daqui a pouco o pessoal resolve, tem diversos problemas para a gente resolver dentro do contexto anterior do Big Bang dessa expansão. E eu digo, graças a Deus, porque a gente tem serviço agora, tem bastante coisa para a gente pesquisar e trabalhar. Ou seja, como físico, a gente gosta de problemas, problemas para resolver. Então, aqui eu coloquei até uma imagenzinha tirada do site da NASA, inclusive. Aqui está a fonte, o link, você pode baixar essa imagem, inclusive, está aberto. Isso aqui, é claro, é uma concepção artística e eu gosto muito dessa imagem porque ela representa a história do universo. só que aqui tem um pequeno problema com a imagem, é claro, toda analogia que a gente tenta fazer sempre vai ter problemas. Aqui dá uma ideia de que tem algo fora a que o nosso universo está aqui dentro, aqui a gente tem uma linha de história do universo e tudo que é coisas que acontecem no universo está dentro desse cone. Ah, e o lado de fora? Pois é, o lado de fora, fisicamente falando, não faz sentido a gente dizer o que é o lado de fora do universo. O que tem do lado de fora do universo? O universo está crescendo, está se expandindo? Está se expandindo onde? São perguntas que fisicamente falando não fazem sentido porque a gente não tem coisas físicas aqui do lado de fora. Então, a gente acaba utilizando essas analogias, mas tem alguns pontos aí que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, basicamente, o que eu quero trabalhar hoje nessa ideia de cosmologia quântica é aqui. Esse pontinho, eu estou olhando de lado aqui porque é onde está o monitor. Opa, volta aqui. Nesse pontinho aqui é o ponto que nós chamamos de nascimento do universo. E é esse ponto que eu queria demonstrar aqui dentro dessa questão de cosmologia quântica. Um spoiler para uma próxima conversa que é o que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente não vai trabalhar com o Big Bang. a gente vai trabalhar com antes do Big Bang. Pera, mas faz sentido a gente falar de antes do Big Bang? Então, é isso que a gente vai falar hoje, que é a tal da cosmologia quântica. Então, aqui está a historinha do universo. Eu vou arredondar as contas. O universo tem 13,72... Entre 13,67 e 13,72 bilhões de anos de idade. Eu vou arredondar... Alexandre, desculpe, esses 3,5 aproximados, né? Bilhões de anos. Já está em xeque? Ainda não. O que está em xeque na realidade... Será que a gente poderia colocar alguma coisa em xeque na idade do universo aí? Seria a precisão. A precisão lá nas casas decimais. Então, por exemplo, essa aqui é uma missão Planck. WMAP. WMAP ali de 2006, 2008. Ele datou o universo de 13,82. Mais ou menos. A missão Planck, que é a próxima missão depois dessa aqui, que fez a radiação cósmica de fundo, já fez um ajuste do universo ali para 13,72, 13,67. Então, assim, o que a gente está arredondando aí, na verdade, o que a gente está brigando é na precisão desses 13,14 pontos. Inclusive, teve um artigo, me lembrou um trabalho de um indiano da... É um professor indiano lá da... Agora eu esqueci com a universidade. Califórnia. Lá da Califórnia. Que ele refez os dados baseados no James Webb, nos dados agora, e redatou a idade do universo para 26,6, 26,8 bilhões de anos. Ele dobrou? Dobrou. Ele dobrou a idade, né? Só que tem muitos problemas ali. Eu li esse artigo dele ali, tem muitos problemas ali. O problema que ele colocou, um dos problemas que se tem ali é o modelo que ele está trabalhando, o modelo cosmológico. Por exemplo, o modelo cosmológico que a gente trabalha é o modelo cosmológico padrão, que é o que a gente chama, onde está a teoria do Big Bang, está teoria teoria de inflação ou modelo de inflação, que é justamente esse pontozinho, que é o que nós chamaríamos de Big Bang, que é a expansão do universo. A gente chama isso tecnicamente de inflação. Ele não trabalha com esses modelos. Ele trabalha com outro tipo de modelo, de modelo cosmológico, que ele é teórico, então você pode trabalhar com qualquer outro modelo. E ele trabalha com outro modelo. E esse outro modelo cosmológico, ele tem diversos problemas. Eu digo problema no sentido teórico. ali na briga técnica, vamos colocar desse jeito. Tem diversos problemas. É claro que eu trabalho com um modelo cosmológico completamente diferente do dele, então eu critico o dele e, obviamente, ele vai criticar o meu. Você é natural dentro da física. Mas para o modelo que ele trabalha, o ajuste que ele fez para ele está certo. Só que isso não bate com os dados que a gente tem depois aqui, na evolução do universo, principalmente aqui nessa região meio escurinha aqui, que não tem nada, assim, não tem nada no sentido de formação de estruturas, de estrelas ou de galáxias. E aí, esse modelo dele acaba, vamos dizer assim, esticando a idade do universo para dobrando esse cone aqui, nesse tamanho. e isso vai trazer problemas tanto de ordem teórica do modelo dele quanto, por exemplo, de evolução mais para frente. Por exemplo, evolução de galáxias que não são tão antigas quanto o James Webb está observando. Isso é um dos problemas e é um dos problemas que a gente observa. A gente vê galáxias que estão se fundindo com outras galáxias e dentro do modelo dele não se encaixa, acaba não se encaixando. Então, assim, é claro que aí, obviamente, ele vai estudar mais o modelo dele para responder essas questões que eu estou colocando e até outras questões. Mas aí, a gente fica, vamos dizer assim, brigando o tempo todo justamente para poder entender como é que o universo funciona. É a cosmologia, é o padrão da cosmologia. É isso aí que a gente fica brigando constantemente. Então, isso tudo que eu coloquei aqui é a cosmologia. O estado da arte atual desse exato momento. eu digo atual desse exato momento porque amanhã vai que o James Webb vai mudar alguma coisinha, vai fazer mais um ajuste. Ele está fazendo isso constantemente. Está uma maravilha esse telescópio. Bom, e aqui, é claro, eu trouxe a primeira imagem dele, lindíssima essa imagem. Só um outro parêntese, geralmente eu dou palestras sobre cosmologia e até do ano passado para trás, vamos colocar desse jeito, de 2021 para trás, por exemplo, eu gostava de colocar uma imagem representativa do Hubble, uma imagem que se chama Deep... Campo Profundo, vamos chamar de Campo Profundo, é Ultra Deep Field, Ultra Deep Field, agora que eu lembrei o termo em inglês. é Campo Profundo, uma imagem de Campo Profundo. O que é uma imagem de Campo Profundo? O Hubble, o telescópio espacial Hubble, ele apontou para o céu durante, se não me engano, acho que foram uma semana, sete dias, oito dias, uma coisa assim. Isso foi, já tem alguns anos, dois mil e pouquinho. E aí, num quadradinho tipo esse aqui, ele tirou uma foto que a gente chama de Deep Weep, Campo Profundo, onde tem nessa imagem, não nessa aqui que eu estou mostrando, 10 mil galáxias. Ultra, isso, obrigado, Robson. Robson acabou me lembrando aí. Hubble Ultra Deep Field, que é uma imagem onde tem 10 mil galáxias. É a imagem mais distante, vamos dizer assim, até o Hubble. Até quando o Hubble mostrou para a gente. Então tinha galáxias ali com seus 600 milhões de anos depois do nascimento do universo. aí veio o James Webb, lançou essa belíssima imagem aqui, que foi a primeira imagem dele, mostrando, essa aqui é uma aglomerada de galáxias, né? Cada pontinho desse aqui, tirando esses que estão com as pontinhas, é uma galáxia. E aqui tem, se eu não me engano, acho que são 10 para 11 mil galáxias. É o aglomerado dos Marques 0723, que está, a maior parte das galáxias, a idade dele, na média, é 4,6 bilhões de anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.